Cadê o vovô? Ridículo, tô aqui. Tá ali, olha lá. Ai, meu Deus. Ô, vagabundo é Fai embora. Tem ninguém que não aconchega apertar o botão e ficar pronta, né? Verdade. Vambora, vambora, hein? Vou te falar que era eu. Tinha que ser esse velho, né? A gente tá com Alzheimer já. Tá achando que tá garoto, mas tá tudo certo, velho. Não, eu tô vestido com garoto. Em caia de cabeça, em caia de cabeça, em caia de cabeça. Com a cabeça do Hugo ele vai cair primeiro, com certeza. Ah, é, viadão. Filha da puta. Eu vou contratar o meu estilista pra ele. Por isso que ele tá moderno. E eu acho que é dentro daquele oco mesmo, é dentro do oco. É dentro do oco, é dentro do oquinho, é dentro do oquinho, é dentro do oco. Nossa, é um oquíssimo. Caralho, acertei, viagem. Moleque, isso aqui vai ser ruim. Eu matei a cabeça ali. Não, tem como entrar, tem como entrar. Ai, tomei bala. Caralho, nem vi nada, tomei bala, não sei nem de onde. Tomei no ouvido. Matei dois. Vai, vai, entra aí, entra aí. Ai, tomou aí. Que isso, cara, como é que ele não morreu, moleque? Só tira a cabeça, maluco. Qual delas? Desce aí, desce aí. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu bagulho enganchou, eu me fodi. Ai, caralho. Ai, caralho. Moleque, na moral, muito tiro nos peitos e ele não morre, mané. É geral ali, mano. Caralho. Eles tão focando em mim, dá pra... Atacar uma granada ali no meio, moleque. Vai, taca, 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 taca. Porra, mete. Taca, 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 taca. Tivei dois aqui já, hein. Caralho, alguém jogou a granada ali e matou a galera, hein. Boa. Deu explosão, é, vai. Tem que pegar essa porra de volta aí. Tem que pegar essa porra de volta aí. Ai, caralho. Nossa, eu caí na água. Boa, Caio. Ai, tomei, porra. Só tem dois deles aqui dentro. É, se a gente vai se foder. Entrei, entrei, entrei. Foda, digico. Foda, digico. Ai, vai, vai, vai. Foda, diga, hein. Ai, moleque, moleque. Para de cair ali, todo mundo deles cai ali. Eu matei um, matei um. Meu Deus, eu só tiro a cabeça e o cara ignora como se não tivesse acontecendo nada. Ai, acho que eu errei. Acho que eu errei. Acho que eu errei. Eu vi com o braço de macho. Suicídio. Vai, desce que nem maluco. Ai, tá verde de novo essa merda. A merda. Eu também ia sacar 47, na moral. É a famosa metralhadora de azeitona. Porcaria. Tem um monte de gente lá dentro. Vai, vai, tá aquele granada. Caralho. Tá aquele pau, tá aquele pau. Eu nem levanto e já tô. Ai, caralho. Ai, caralho. Filha da puta, tá do lado de fora. A cara. Puta que pariu. Foi feio. Joga granada ali, Doctor. Que tu pegou aí. Ah, essa rodada já era, hein. É, acho que é vale, hein. Essa rodada... GG. Nossa. Nossa, já era. É. Não consegue. Tomou no cu. É, no cu. É, no cu. No cu. No atchuco. Matei dois só. Eu matei aquele belíssimo número ali, redondo. Igual o cu do Caio. Ainda bem que é rolando, né? O numerozinho representa aí o... É o desenho do seu orifício. Ainda bem que não é um seis, né? Caralho, um seis? Acho que o zero é pior, cara. Mais largo. Bora, galera. É que assim, um não passa merda, né? Entendi. Vamos lá. Já tô fervendo. Fervendo. Pô, e fazer isso aqui com quatro times deve ser interessante. É mesmo? Deve ser uma suruba muito louca. Uhum. Mais um beijo. Desce, 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 desce. Como solta essa merda, tá? Ó, tô descendo. Ó, desci na minha euca. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem o filha da puta aí já. Tem o filha da puta aí já. Tem o filha da puta aí já. Eu não tô entendendo nada. Caralho, eu tomei um... Levanta, moleque filho da puta! Ah, vai tomar no cu o boneco retardado 10 anos pra subir. Puta que pariu. Caralho. Vamos tomar um azulzinho, né? Vamos coxar aí. Vamos coxar aqui. Ah, velho. Nossa, mano. É só descer e tomar um pipoco. Vamo lá. Levanta, velho arrombado. Tem pra brincar. Caralho, bati. Deve de onde caiu ali. Eu bati no negócio ali. O forte. Bateu da forte? Ah, mano. Caraca, mano. Olha isso. Não dá pra descer. Matei, eu morre. Matei um. Invade lá. Matei um. Invade lá. Tem mais 15. Mais 15. Caraca. Matei dois. Que isso. Tô muito matador. Ai. O cara caiu do meu lado e derrombou minha orelha. Ai. Ai, ai. Na orelha. O que faz aqui? Eu ainda tô com saco com a cara de você. Olha esse lixo. Ah, filha da puta. Meu pau te cutuca. Meu pau. Tem para na sua nuca, porra. Nossa, 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 nossa. Ah, cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Que louco, ó, porra. Não gostei mais da outra, hein? Não gostei. Caralho. Nossa, esse aqui é um lixo. Como assim, um comédio suicídio, cara? Deve ser de maneira transuda. Nossa senhora. É, do gosto do outro que tu ganhou, né? Arrombado. Entendi. Claro, né? Exatamente. É legal quando fica lá embaixo matando geral. Quando fica só morrendo, é dislike. É, se cai, cai dação, mano. Parece que o verde sempre tem vantagem, né? Quando a gente tá de laranja, a gente sempre se pode. É, a gente tava de verde. Não tem muita explicação pra isso, mas... É mais... Mas é isso. Deve ser, né? X caralho matou três, ó. Ó, X caralho é uma boia. É amor, desculpa. Caralho, X caralho. Cadê o Doctor? Quem tá falando nada aí? Tá morto o Doctor? Ah, tá. Tá com sono. Quer dormir, né? Quer dormir. É um conchego, né? É um conchego, né? É um conchego. Ó, amanhã eu vou jogar cedo. Acordar cedo pra jogar o Battle of the Division. Dá pra jogar online, multiplayer? Claro, cara. Caralho. Perguntei pro Serginho e ele disse que não sabia. Olha pra quem que você perguntou. Ué, uma pessoa. Entendi. É um humano até onde eu sei. Deixa eu chegar pra sua mãe e perguntar se o Battle of the Division podia jogar online. Quer fazer isso? Eu acho que ela vai saber mais. E aí? Acho que ela vai saber mais. E tem canal de game aqui. Ai, caralho. Tomei na cara. Nossa, eu vou morrer. Já? Ai, caralho. Matei. Matei dois. Caralho, cara. Tá embrazado, tá com fogo no cu aí, cara? Fiz macumba? Matei três quase. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô entrando, tô entrando. Tô entrando, tô entrando. Tô entrando, tô entrando. Entrei, entrei. Entrei, entrei. Vamo lá, tô aqui também, tô aqui também. Tamo junto, tamo lá. Ficou laranja. Vamo virar em ti. Ah, só caí aqui, Igor. Só caí aqui dentro. Isso. Pô, cai lá em cima. Olha isso. Pô. Ah, cara. Tamo no domínio. Tamo no domínio. Ah, eu tomei três tiros. Morri, cara. Eu tô fudido. Eu tava de colete. Eu tava de colete. Eu tava de colete. Que escroto. Ah, morri. Me porra, fuzilou você. Bom, tá laranja ainda. Tá. Por enquanto. Eu tô descendo aqui na miuca. Ah, ficou amarelo. Tá amarelo, tá amarelo, tá amarelo. Calma aí, eu tô aqui. Descendo, tô descendo, tô descendo. Ah, cara. Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí. Consegui, consegui, consegui. Não, 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 cara. Que merda. Não consegui nem andar, moco. Tá nele. Ah, cara. Vai tomar no cu, seu velho arrombado. Lerdo, filho da puta. Essa porra desse bigode que parece uma porra de uma vassoura no fode. Seu velho viado. Ah, cara. Vai tomar no cu. Tem como restaurar? Tomei um tiro na cabeça. Tem como restaurar? Ah, não. Tem dois paraquedas. Foda-se. Tem dois paraquedas? Tem dois paraquedas mesmo? Tem vários, eu acho. Caralho, aqui eu não consigo descer, cara. Vai acabar o Jota me largando o prego. Desce atrás o conteúdo vermelho, DJ. Pega a cover e depois vai também. Tem que pegar a cover, tem que pegar a cover. Não consegue. Couve? Matei um. Couve? Matei dois, hein. Eu gosto de couve. Couve? Couve com uma farofinha, um feijoado. Três. Quatro. Tem que vir entrar lá, moleque. Que isso? Tô matando geral. Eu tô indo pra caralho. Não, não, não. Abateu você. Abateu. Ele tá na alma, DJ. Matei o seu arrombado. Matei, matei. Vou entrar. Quase. Matei sete aqui, moleque. Bora, entrei aqui no bobo. Matei, matei. Matei o time inteiro dele. Cara, caiu um filho da puta aqui. Vambora, time. Matei, matei. Vambora time. Matei, beleza. Que isso, o David Jones tá com um cheiro de vela. Isso aí. Ó o Pedro ali, o Pedro João. Pedro João ali, ó. Não morre não, filho da puta. Eu desci que nem o suicida do inferno, moleque. Caralho, suicida do inferno. Não morre. Ah, não morre, cara. Vai tomar no cu. Caralho. Moleque, mas deu uma embrasada a nossa equipe lá. Olha lá, ó. É, tá bom. Tá acirrado, hein. Ah, ficou amarelo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Ah, tomei um na nuca, velho. Cadê o filho da puta? Cadê os pôs no cu? Cadê? 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 Ah, esse que ele vai matar. Hum! Caralho, dei de cara no barulho. Levanta, velho arrombado. Matei um. Tem um só lá. Não, tem não. Eu que tô. Opa, boa. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer, morri. GM Bemelo. Tá amarelo, tá amarelo. Vamo lá. Vamo lá, tô descendo. Caralho, tá foda. Essa tá acirrada, hein. Tô cheio, caí. Não, era preto burro. Ah, veio por trás, mano. Não, 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 não. Me dá tiro. Ah, vou morrer. Ai, 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 ai. Nossa, cara, que raiva. Que raiva, que raiva. Viado, viado. Me tiro pra caralho no alto. Vai dar a volta, vai dar a volta esse cuzão. Ai. Tá amarelo. Tá amarelo, tá amarelo. Tô caindo lá. Tá laranja. Mentira, tá amarelo. Não chega, não chega. Ai, morri. Porra, o tiro passa pelo container essa porra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô aqui, tô aqui. Vamo lá, time, vamo lá. Tô descendo que nem maluco. Ah, morri, morri. Tá laranja pelo menos, amarelo. Caralho, a gente tá um filho da puta ali atrás, aqui atrás, mané. Ah não, filho da puta, vai ficar campeirando o pedrujão do caralho. Ah, tomei no cu, tomei no cu não, dei no cu dele. Cozina o cu desse filho da puta. Ah, cara. Cara, os caras me matam muito rápido, que porra é essa? Boa, boa, faz o cover, faz o cover, perda boa. Matei, 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 matei. Boa, boa, pega, 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 pega. Ah, me mataram, eu tentei entrar e mataram. Pega lá, pega lá. Galinha. Vai matar o cara ali. Tem um cara lá, tem um cara lá. Entrei, 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 porque foda-se, entrei. Boa, 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 boa. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vou invadir aqui e ficar aqui dentro dançando, foda-se. Ah, tem cara campeirando lá no fundo, cara. Foda-se, tô aqui, tô aqui. Ah, cara, como eles me matam tão rápido. Não, tem sniper, tem sniper. Não, beleza, mas como eles me matam tão rápido? Ah, cara. Um tiro na cabeça. Não, mas eu também, eu dou 17 e tiro na cabeça pra que o mundo não morre. É, exatamente, exatamente. De sniper, pô, senão eu dou pra não ter sniper. Entendi. Sniper metralhadora. Pô, estou com uma metralhadora potente, mano. Aí, merda. Errei. Caralho de louco se matando aí, meu filho, porra. Caraca. Ah, cara. Tomando porra nessa porra, garota não se forra e morra. Caraca. Caraca. Errei. Desculpe. Porra. Ganhei um trocado aqui pra dar de bala. Vou dar pro Caio. Isso. Desculpe. Desculpe. A regra é claro, o verde sempre ganha. É, já percebemos isso. Botei 9 nessa. Tchau. 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 Tchau.